Eu vou passar o fim de semana. Uma vez, boa noite. Eu vou, em todo o Brasil, a um saludo. Não, eu falei que... Quem é que é uma solta? Eu sou muito saudável. Eu quero que eles não há qualquer problema. Eu sou muito da doença. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá dois, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Você vamos lá. Ah, pra riverar. Vamos lá. Eu vamos lá. Algarido... Aham. Esse ano tá Nathan Lara. Cora deopenia que me chega? Cora tá somente que veio lá no Nil. Assim... Pode, 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 pode. Eu vou atrás, não, se pode, não é de pau. Sr. Luiz Beto, Sr. Luiz Beto, eu tenho aqui o pau, e o bolo, e o bolo da rica. Eu tenho pau das setinhas, e o pau do ar ganhado a dois. E o pau das olympias, um governador, um gol dos. ... pelos momentos mais importantes. Assim está o Jogos Olimpícicos em Alcatraz. Olha, então como é que é? Faço terapia disso, é? Faz trabalho disso? Eu hoje ando-me a divertir. Ah, já? É, não é para o meu trabalho. Então vou estar para lá. Vou estar para a frente. Já, isso. E depois por aí... ... 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 Que! 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 É muito, muito, economico! São dicas. É muito, sim. Ah, e económico? Já, já. É o mesmo panoelense, professor. Já foi panoelense, o resto do três nas coisas. É o primeiro, é o primeiro! Reparam isso! A gente se vitalizou, sim, que eu tenho a arte de mim, a gente se vê a arte de mim. Ó o Alvaro, está lá dentro do irmão. Oito! 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 Fim, entende? Eu tenho super! 7,9,4,1 1,4,2 1,4,2 1,4,2 1,4,3 1,4,3 1,4,3 1,4,4 1,4,4,5 1,4,5 1,4,5 28... ... ... ... ... ... ... Paga não? ... 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 O que é isso? Está se filmando. Mas na TV. Porque você ganhou a organização. Qual é a sua graça meu amigo?